Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso tê tudo errado eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um zamba Intelectual, essa mina lenite Oh, 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 oh Ei, ei Oh, licença pra chegar esse P aí Oh, pega a visão Pega a visão não mano, não quero só o pódio Hoje eu chego aqui, acabo até o episódio Então pega a visão meu mano, que é terminado Cê sabe que eu venho agora, pode ser de outro estado Se é de outro estado, altero o seu mental Altero o imunológico, altero o espiritual Cê passa a visão, cê tá querendo aqui olhar Mas cê sabe na visão meu mano, que não vai embaçar Cê sabe que o freestyle é que chega resolvido Irmão, não sou garçom, mas conteúdo tá servido Então pega a visão, a rima é a centelha É tipo o Mike Tyson explodindo tua orelha Cê pega a visão, isso é conteúdo crítico, analítico O papo que eu mando é sempre verídico 30 segundos, apala Vem, 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 vai passar Vai no lugar, meu Ô louco, bicho Ô louco, bicho Ô, ô, ô Você falou de episódio, vai vendo que cê é trouxa Então por isso agora, cê sai com a cara roxa Só que eu sou do rap, agora é sem enfeite Acaba com o episódio que eu lanço uma mixtape Aê, cê sabe que você é muito babaca Por isso rimando agora cê em top anapa Pode ser episódio, rimando cê se amassa Só que a bola foda, temporada de caça Aê, cê sabe que agora você perdeu Não, mano, rimando cê se fodeu Você é o garçom, só serve uma cerveja Só que eu sou Michael Jordan Eu faço ponto só pela bandeja Aê, cê sabe que agora você já era Não, mano, representando aqui a nova era Cê sabe que agora eu vou rimando na conquista Não é outro estado, tabuão, é o extremo sul paulista Aê, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do R-Raving Apolo R-Raving Apolo Apolo Passou, já passou de 60 Tá aqui 1 a 0, Apolo Recomece o filho Ah, uou, 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 uou Ei Aê, cê fala de espiritual, cê é moleque Fala de espiritual, algo com o Flo ou Allan Kardec Aê, cê sabe agora na base cê treme Me encaixa agora no rima com os BPM e tal Chega na batida, meu parça, é espiritual Só que hoje eu te bato no dois planos até no carnal Só que cê não entrega na moral Falei de carnal, quebra o seu dente no dentista faz canal Ei, pega essa visão que eu passo até o ataque, tio Você tá ligado que cê não aguenta o baque Ei, você tá ligado, o rap é raro Eu falei de dente, cê é frangueiro, goleiro é do Liverpool Cê é o Karius Valeu, valeu Aê, 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 aê Vai acabar o braço, vai Vai, ajuda aí Ei, ei Ó Deixa o vídeo ver, hein Ó, ó, ó Você falou que eu não acompanho o BPM Falei, vale a mais chata que mina de BPM Então pega a visão que eu não peido pra BPM Se liga, meu mano, que eu não embaço com a sirene Agora eu chego aqui Você é o Apolo Só que eu levanto o sol, irmão, arrima Eu controlo Cê não pegou a visão Cê não pegou a visão Apolo, cê não bate de frente com o Poseidon Então cê tá fudido Manu, pra dar vexame Eu sou R1 Wave Wave é onda, tsunami Foi mal, moleque Cê foi exterminado No freestyle, não aguenta Cê sabe que tá amassado Terceiro 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 Tá bravo, mano Tá bravo Já deu terceiro, né? Deu terceiro? Deu terceiro, de um papário? Deu papário aí Impar Pera, impar Ó Cê começa Opa R Wave Começa Certo Bate e volta 2, 2, 2, 2 Eu quero Vá, quero Vá Sangue Quer ver sangue mesmo? Tô bem Apolo Apolo cê negrece A rima não tá na Acrópolis Então pega a visão, meu mano Invado a Metrópolis Se pá do RJ Eu rimo até Petrópolis Sua rima é mais ridícula do que jogo Molópolis Não é Atenas Sabe, eu sou ligeiro Só que eu sou de Esparta Leônidas E você é o mensageiro Aê Cê sabe que é sem dó O engraçado Ele é o mensageiro E não ouve RZ Aê Cê não é o Leônidas A chapa fica quente Cê tá mais praquele traidor Que era deficiente Então pega a visão, meu mano Rima é reversa Você quer ser Leônidas Eu tô pique Império persa Só que você é muito burro E mano, cê não é luga Assunto é traidor Cê sabe, cê não é luga Sabe por que o verbo não conjuga É traidor, cê é burro Melhor fazer uma vacuna de São Judas Ah, que papo é esse de Judas Então se liga, mano Cê até pede ajuda Por quê? Na moral, cê sabe É sua queda Papo de Judas Mas cê não vale Nenhuma moeda Não, não é moeda Não consiga É sobre moeda Te ganho agora Fazendo um sinal de Libra Aê Cê sabe, cê perdeu É na moral Por isso, cê perde Agora cê é só um boçal Eu não sou só um boçal Eu venho instrumental Então cê vê, meu mano Que o freestyle aqui é legal Cê falou de moeda Que parada irônica Não é banco, freestyle na caixa Habilidade econômica É banco Cê sabe que cê é um otário Até porque é maluco E mano, eu te acabo No banco imobiliário Tem até o hotel Só que esse otário comigo Hoje na batalha Tomou no rabo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Parulho para cima do R-Wave Apolo R-Wave Apolo É de pé de mão Vamos para o R-Wave Vamos para o Apollo R-Wave 2A-U R-Wave 3A-U R-Wave 1A-U R-Wave 3A-U R-Wave 3A-U O que é isso?